De volta por aqui, meus amores, trazendo aí as tretas dos últimos barracos da Fazenda 16. E a Gisele acabou encontrando, galera, cabelo do sul ali, do piu-piu, do Fernando, gente. E a casa caiu, porque ele disse que não é dele, não. Ele disse que ela estava pegando o cabelo lá do coisa dela e jogando nas panelas para prejudicá-lo. Galera, é isso mesmo, e uma bomba também do Sasha aí sobre a Larissa, né, Larissa que não se manca e acaba só tomando aí no revés aí dela. Mas antes pedimos para você que se inscreva no canal, deixa o like, você que gosta de ficar por dentro aí das tretas dos famosos, dos reality show, dando aquela velha força aí, tá bom? E se embora com as notícias que ela não parou de chegar no canal, olho de Deus e celebridades. Galera, uma trenta ali grande e várias revelações. A gente sabe que as tretas da Fazenda não param de acontecer, né? E agora há pouco uma briga feia entre a Gisele e o Fernando por conta de que Gisele teria achado cabelo ali, né, das partes do Fernando dentro da comida, gente. É isso mesmo, cabelo do sul voaco, cabelo do piu-piu, cabelo do nariz, cabelo da frente, de trás, gente do céu. E aí, galera, tudo começou da seguinte maneira. A Gisele, gente, ela anda comendo a comida que o Fernando faz, na maior cara de pau. Ela não deveria, já que ela acha tudo dentro da comida, ela acha nojento, ela acha um cara ceboço. Só que ela tem muita preguiça, ela deveria fazer a comida dela. Ela não faz, então o que é que acontece? Ela continua comendo a comida do cara. Aí foi que o cara detonou. Só que ela continua comendo e falando mal dele. Aí que tá, ela poderia fazer a própria comida, mas não. Ele faz lá o banquete, porque ele é cozinheiro, né, cozinha muito bem. E ela continua comendo. Aí ele falou pra ela, ela disse, essa comida aqui tá um pouco estranha. Ele foi entrando. Ele disse, tá estranha por que a minha comida? Aí ela falou assim, por que tá? Ele disse assim, por um acaso você achou cabelo? Aí ela disse assim, eu ainda não comecei a comer. Ele disse, tu tá comendo porque tu é inconveniente. Porque se a minha comida é ruim, é cheia de cabelo, não presta, é nojento. Por que tu insiste em comer? Ela disse assim, eu não tô comendo tua comida não. Ele disse, tá assim esse frango aí, foi eu que fiz. Gente do céu, pra que? A Gisele disse assim, é, realmente, eu provei aqui um pouquinho. E pra tua surpresa, eu acabei de achar um pelo aqui, ó. E esse pelo aqui, ó, esse pelo aqui, é do teu PA, entendeu? PA-U, entendeu? Assim como eu já achei, nós comprovamos, a galera aqui toda comprovou, que a gente achou aqui, todo mundo aqui achou o cabelo já do teu sul. A gente achou o cabelo aqui de suvaca, a gente já achou o cabelo aqui do PA-U. Como eu já falei, a gente já achou o cabelo da cabeça roxo. Cara, a gente já achou o cabelo tudo quanto foi parte tua. Isso é muito nojento, muito nojento. Aí ele disse assim, e tu que fica com esse teu cabelo ceboso por cima das comidas nojentas, que tu nem lava esse teu cabelo. Faz dez dias que a gente tá aqui que eu não vejo tu lavar esse cabelo. Ela tá ficando, é louco. Aí ele disse assim, louco é você que é nojenta cebosa. Aí ela disse assim pra ele, olha, eu vou te falar uma coisa. Quem dera que o cabelo que caísse na tua panela, aí ela botou a mão nas partes dela, né? Quem dera que o cabelo que caísse nas tuas panelas fosse daqui, ó, fosse limpo igual o meu. Ela apontando assim pro pio, pra xereca dela. Se fosse limpo como o meu, tu tava era feita. Ele, Deus me livre, tua cabeça velha piché que tu não lava faz dias. Te manca, mina, te coloca no teu lugar. E depois foram tretar no quarto por conta de cebosidade da Gisele, né? Que ela deixa o quarto todo imundo e o banheiro também imundo, né? Ela aqui não ajuda ali na higiene da casa. E aí rolou, então, essa situação. Ela disse que achou, né, pelo ali das partes do Fernando dentro da comida. Agora a gente não sabe se isso é verdade ou se a Gisele inventa, né? Pra queimar o cara ali, porque essa conversa tá ficando gigantesca dentro do reality, galera. E aí o Sasha também acabou falando demais. Mais uma vez, né? Alguém precisa dar um toque na Larissa, porque a Larissa não tá se tocando aí das falas, né? Das complicações que o Sasha... O Sasha, na verdade, tá sendo falso com a menina. Ele fica com ela, dá uma certa esperança, dá uma confiança, dá um cheirinho aqui, um peguinho ali. E quando ele vai lá pra horta, ele metralha ela pra Suelen. Que não tem interesse, que não tá afim, que já deixou bem claro. Mas que ele fica porque ela é muito insistente. Aí a Suelen falou, mas... Desculpa eu te falar, amigo, mas se tu tá ficando com ela, porque tu quer. Porque se fosse eu, quando a gente não quer, não é assim. A gente não quer e acabou a sua história, ninguém é obrigado a ficar. Você não é obrigado a ficar com ela. Agora tu ficar com ela e tu ficar falando, isso vai acabar te prejudicar, vai ficar feio pra ti. O Brasil tá vendo, isso aqui é um reality show. Tu vai se complicar muito, mas então dá logo um basta. Se você não quer, dá logo um basta. E acabou, melhor do que tu ficar falando assim por trás dela, ela vai saber. Aí o negócio vai complicar, vai ficar feio pra ti. Outro, isso pode virar uma arma perigosa contra ti dentro do reality. Pode ser eliminado por conta disso. Então não quer, não quer, acabou a sua história. Gente, a Suelen falou tudo que todo mundo queria falar. Pra ele parar, ele tá dando esperança pra menina, né? E também querendo fazer o jogo ali, o jogo duplo. Porque ele quer a Larissa pro lado dele. Porque a Larissa traz as meninas. Ele é bem esperto, mas ele não tá segurando a língua dele e falando demais ali. Logo pra Suelen, gente, que não tem papo na língua. E solta mesmo, ela rasga mesmo o verbo. Não tá nem aí, galera. Babado, viu? E tem mais no próximo vídeo pra vocês.